Ouvindo o barulho do mar Maré cheia vai secar Maré cheia vai secar Deitado na rede à beira do mar Som de radiola, paz de emanjar A brisa das ondas, o vento assoprar Maré cheia vai secar Maré cheia vai secar É quase noite, vejo a lua cheia Se foi o meu sol Vestígios do tempo destino Segredos pra admirar E quando o dia arraiar E a brisa boa chegar com ela Sentindo o vento leve, a maré mansa Puxando aquele reggae, treina a dançar Luz vem me abençoar As que me faz flutuar No ar Maré cheia vai secar Maré cheia vai secar Maré cheia vai secar Maré cheia vai secar É quase noite, vejo a lua cheia Se foi o meu sol Vestígios do tempo destino Segredos pra admirar E quando o dia arraiar E o dia arraiar E a brisa boa chegar com ela Sentindo o vento leve, a maré mansa Curtindo aquele reggae, treina, dança Pois vem me abençoar, paz que me faz flutuar No ar Música 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 Música